Se você passou por toda a sua vida caminhar Procurando por alguém, mas em vão não encontrar Não desanime, tem alguém que lhe espera Com os braços bem abertos, prontos para lhe ajudar Olá pessoal de Santa Catarina Nós do Quarteto Atos vamos cantar no IAESC Na Casa Aberta, no dia 30 de outubro Em dois horários, às 10 horas da manhã E depois às 2 da tarde Venham todos! Siga o caminho, o caminho da luz Pá, ele sem demora, seu amigo é Jesus Papauá, 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 papauá Papauá, os amigos são como aves de arribação Faz bom tempo eles...